Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, beleza com vocês? É isso aí, antes de ver esse vídeo, deixe o seu like, o seu like é muito importante para o crescimento da Taverna Ative as notificações conhecidas como sininha e compartilhe com os amigos, beleza? É isso aí rapaziada, estamos aqui na sequência de vídeos falando das animações da DC, sim Agora o que eu vi cara, eu fiquei perturbado cara, vendo o último filme do Flash Ponte Ignição E vendo o Professor Zoom tomando um tiro na testa do Batman, o pai do Bruce Wayne e do Thomas Wayne Falei assim cara, preciso descobrir, descobrir de onde que é cara E aí quando eu vi, estava na internet um monte de coisa lá, está lá Esquadrão Suicida, acerta de contas, de 2018 Sim cara, o Esquadrão Suicida de 2018, sim Ele tem uma equipe formada pela, obviamente, Amanda Waller, né? Do Cadmus Onde ela recrutou o Pistoleiro, certo? O Cobra Venenosa, Arlequina, o Tigre de Bronze, o Capitão Boomerangue e a Nevasca, né? Bicho, negócio muito doido, velho Muito doido Eles ficam correndo atrás de um cartão, sim O Set Off Hell Free, cara Que seria uma passagem tranquila para o céu, né? Já que tanta gente no Esquadrão Suicida, ou até mesmo a própria Amanda Waller Que é o objetivo dela pegar esse cartão e tipo Passar direto do inferno para o céu, tá ligado? Ela que é isso Mas aí nós temos aqui a equipe formada pelo nosso querido Professor Zumster Ele apareceu, cara Ela apareceu E é justamente porque, cara Eu estava correndo atrás da informação de como é que ele explicou o tiro que ele tomou na cabeça E para isso eu tinha que assistir o filme, né, mano? Tinha que assistir esse bendito filme Cara, eu fiquei muito perplexo com tudo que aconteceu E não é só isso, cara Tem um grupo formado pelo Vandal Savage e a filha dele E a namoradinha da filha Correndo atrás também desse mesmo cartão Tem até o Destino envolvido, né? Mas vocês estão ligados que o Destino Ele é o quê? Ele é... Ele... Como que eu posso falar? Ele é escolhido, né? Pela entidade que existe, não é? Certo? E não importa qual é a pessoa Ele vai... Ah, foi com a cara desse cara aqui Ah, foi logo com a cara do quê? De um cara bom vivante Um cara safadão Um cara quase dono de uma boate Na verdade, um stripper, velho Sim, cara Muito doido isso aí Mano Aí tem uma parte onde a Nevasca trai o grupo Tem vários conflitos dentro do grupo do Esquadrão Suicida Tanto o Tigre de Bronze e o Pistoleiro Muita coisa louca E a Nevasca, cara Chega a trair o grupo por mais de uma vez E no grande final A gente tem o quê? O Vendor Savage que colocou o cartão Pra... Simplesmente O cara já morre O cara tá ali vivendo há não sei quantos... Milhares de anos, velho O cara é... O homo sapiens, né? Quando falam lá dentro, né? Homem das cavernas, tá ligado? Mas é muito doido isso aí E ele coloca, mano O Dr. Pig, né? Ele pega, abre o peito do cara E coloca o cartão lá dentro, velho Bicho Isso é muito doido Muito doido mesmo Aí vem O pendido do Dr. Zoom Vamos vibrar Deu uma vibradinha No peito do cara Tirou o cartão Sua passagem já era, mano Aí quem tenta se beneficiar Dessa loucura toda no final É o Tigre de Bronze Depois de ter sido quase morto Na verdade foi morto, né? Na verdade pelo Dr. Zoom Mais ou menos assim Ele ainda tem um ato heróico Lá pro final É engraçado, né? Você ver esses vilões Como heróis Tanto que tem uma parte do filme Tá? É... A Arlequina chega até a brincar Assim com a Nevasca Poxa, mas você agora tá do lado Dos vilões maus? Nós somos vilões bons E aí ela congela a boca da Arlequina Doido Doido demais Agora vamos lá Vamos ao contexto de avaliação do filme É um filme muito bom É um filme muito bom Na mesma categoria dos outros filmes Que eu já vi O Ponto de Ignição E o... E a Liga da Justiça Sombria Né? Top, top, top demais Veja, tá na linha do tempo aqui São vídeos interligados aqui na Taverna em Solvica Que falam praticamente do mesmo assunto Beleza? Tem mais outros Mais outros... É... Outras animações que eu vou ver Então, cara Eu dou um... Um... Dez Porque... É... A... A dublagem é muito boa também Só fiquei triste por causa da troca do... Da... Da voz do Dr. Zoom Eu achei que, tipo Deveria continuar na mesma linha Dr. Zoom devia ter mantido o dublador Bom, as tomadas Muito boas Desenho impecável também Uma limpeza muito clean mesmo A história é um enredo muito bom Certo? Eu quero ver com certeza Umas adaptações dessa pro cinema Só que adaptações um pouco mais fiéis Não precisa ser 100% fiel, tá? Mas sem estragar muita coisa Porque senão é muito complicado A gente já viu isso nos filmes da Marvel Propriamente a DC, né? Logo logo tá vindo Snyder Cut E é isso, pessoal Ah! Antes de terminar esse vídeo Eu gostaria de mandar um feliz aniversário pra Simone Simone sim, minha amiga Simone tá aí, ó Vou colocar aqui no vídeo Parabéns Simone Feliz aniversário, tá? Deus abençoe Muita paz Muita luz pra você Continua sendo essa pessoa Muito especial na vida de todos Tranquilo? Deus abençoe É isso aí Sê no Laika Pro Venha beber na Tavarnia de Tio Sovica Que aqui a loucura acontece E feliz aniversário, Simone